Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos ver quem é o marido das atrezes mexicana, mas antes de continuarmos eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho